Eu vi uma pessoa se atropelada na minha frente, assim, na minha frente. Mas era alguém aqui da área, você conhecia, sabia? Não conhecia, nunca vi, eu nunca vi. É, ficou ali. Tá jogando no chão. Samuel é a única testemunha da morte de Clarice e está entre a vida e a morte. Gente, foi um acidente, pergunta pra quem viu. Vamos puxar as imagens da câmera de segurança já, vamos ver como é que foi isso? Hoje, cara e coragem. Tchau.